Depois de querer taxar o sol, agora o governador de Mato Grosso, para agradar o Lula, fala em confisco de terras em Mato Grosso. Confere o vídeo. Recebemos aqui na COP hoje uma visita de senadores. O presidente do Senado, Reduque Pachete, esteve conosco e nós discutimos algo que nós precisamos fazer no Brasil para mudar essa história do desmatamento ilegal. Eu apresentei uma proposta talvez um pouco ousada, um pouco diferente, mas nós temos que fazer algo diferente para combater esse crime que está prejudicando a todos nós, que é fazer o confisco da terra de quem fizer desmatamento ilegal. Fazer o confisco e o perdimento. Então, o desmatamento ilegal é algo que prejudica o meio ambiente, prejudica a vida do planeta. Hoje todos nós sabemos a importância que isso tem e prejudica a economia de Mato Grosso. Quem pratica essa ilegalidade são pouquíssimas pessoas, é uma minoria, menos de 1%. Então, 99% está sendo prejudicado porque 1% pratica esse crime, pratica essa ilegalidade. O mundo esteiro está de olho em Mato Grosso, daqui a pouco vão bloquear a nossa soja, o nosso gado, porque 1% pratica essa ilegalidade. Está correto isso? Não, não está correto. Não, não está correto. Obrigado.